Tudo bom? Estou gravando esse vídeo aqui só para mostrar para vocês um equipamento dispositivo muito interessante, né? Isso aqui é um testador PCI É uma placa de diagnóstico Um analisador de computador, vamos dizer assim Isso aqui, cara, é muito interessante Ele tem um display aqui de 7 digitais, no caso 2 Você pluga lá na placa, no slot PCI do teu computador Ele vai gerar um código, tá? E esse código você vai ver aqui no manualzinho o que significa O que é a vantagem disso? Às vezes a tua placa mãe está com problema Você não sabe se é problema no slot, você não sabe se é problema no processador Você não sabe se é problema na memória RAM Você encaixa esse carinha aqui lá Ele vai diagnosticar a tua placa mãe e vai te dizer aí Exatamente através de análise aí do circuito Onde está o teu problema É uma plaquinha bem simples e barata, tá? Foi comprada aí no dx.com Você pode procurar aí no site por PC Analyzer Tu vai encontrar aí esse modelo e vários outros modelos aí bem interessantes Fica aí a dica para vocês, pessoal Espero aí ter apresentado aí um carinho que pode ser útil para vocês Valeu, até a próxima